Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefe, e antes de começar galera, já deixa o seu like, beleza, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, e galera, voltamos finalmente com os vídeos de FIFA. E galera, essa série aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu não vou estar fazendo modo carreira por enquanto, vou estar jogando só a Libertadores, tá galera? E eu estou escolhendo o Flamengo, porque finalmente saiu os mods, e agora o Flamengo está com o time todo licenciado, com as faces reais mesmo, está bem legal de jogar, e o próximo jogo vai ser contra o Junior Baranquilla. Bom, vamos lá, ali já está vendo o Everton, já está bem real, galera, vocês vão gostar bastante disso aqui, tá? Vai estar bem legal. E por que eu não vou fazer modo carreira por enquanto? Porque ainda não tem a série B, tá galera? Eu vou esperar sair a série B, ter mundial de clubes, aí eu volto para o modo carreira. Por enquanto, vamos rendendo um pouquinho aqui os vídeos, com essa nova DLC da Libertadores. E agora com os times brasileiros, corrigidos e originais, com fatos reais, nomes reais, tudo, kit real, tá? Tudo bem legal, tá galera? Então, vamos lá, que já rolou a bola. Galera, se você quiser me seguir no Instagram, Facebook, link está aqui embaixo, tá? Se você quiser comprar o FIFA 20 mais barato, imprensa bem mais acessível, quiser comprar esses mods também, acessa o link aqui embaixo, tá? Está tudo na descrição. E qual vai ser a diferença aqui desses vídeos, galera? Eu vou estar fazendo só dois jogos, tá? Mas esses dois jogos vão estar rendendo bem mais tempo. Eu vou diminuir um pouquinho no esporte, para estar rendendo tempo de vídeo aqui bem bacana. Por enquanto, não sai uma nova versão desse mod, tá? Então, vamos lá, que já rolou o caroço aqui. E tentou ali o borra, não deu certo. Rodrigo K, já sai tocando com o Felipe Luiz. Cara, é bem melhor jogar assim, viu? Felipe Luiz botou para correr, olha o Bruno Henrique, disparou na frente. Bruno Henrique, levou, entrou na área, olha o perigo. Tentou de novo, bateu e segura o goleiro. Vai encambrar o lateral, Júnior Barranquilla. Tocou, Cardenas. E Guita, tocou de volta, Cardenas. Tabelou bonito, tocou, borra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Júnior Barranquilla! Abrindo o placar. E um toque rasteirinho lá no canto, sem chance para o goleiro. Ô, Jorge Jesus aí, já tá irritado. É, galera, eu falei pra vocês que o mod tá bem legal, hein? Pra quem não acreditou, vale a pena esperar. Bom, a gente começa perdendo. Aos 22 do primeiro tempo, a gente leva o nosso primeiro gol. Mas vambora. Bruno Henrique, já pedou a lupa sendo a marcação. Segurou no corpo, tentou o passo, mas levou uma trombada por trás ali. O jogador do Júnior Barranquilla vai ser amarelado. Chegou por trás, mano. Não foi nem na bola. Vamos ver o lance. Olha só, deu uma calçada por trás. Aquela cutucada. Rodrigo Caio. Deu o passe, Gabigol recebeu. Tocou rápido, Arrascaeta tentou girar com chute. Pra fora. Boa chance de perigo. Passou perto. Levantamento ali, não deu muito certo. A cobrança ali. Bruno Henrique recebeu. Já girou no corpo. Saiu da marcação. Bruno Henrique, ele é veloz. Tocou no Gabigol. Olha o Gabigol recebeu. Bateu. É escanteio. Bola foi desviada. Levantamento na área. Quem sobe é Bruno Henrique. GOOOOOOOL. É no Flamengo. Bruno Henrique é o nome dele. De cabeça. Pra deixar tudo igual. Flamengo 1, Júnior Baranguilha também 1. Pronto. Pra deixar a gente viver no jogo novamente. Uma cobrança de escanteio. Bruno Henrique subiu mais alto que todo mundo e mandou pra dentro. Nossa. Tá meio feio, mas tá bom. Hehehe. Bruno Henrique. Vamos lá. Agora tá tudo igual novamente. Voltamos pro jogo. Agora vamos tentar virar. Olha a rascoleta. Já tomou. Tocou atrás. Felipe Luiz trabalhou com o Gerson pelo meio. Deu o passe. Bruno Henrique recebeu. Gabigol girou bonito. Olha o Gabigol. Passou pela marcação. Gabigol bateu o goooooooool. É do Flamengo. Gabigol é o nome dele. Pra virar o jogo. Dois a um. Golaço no Gabigol. Uma batida quase no ângulo. Deixando a gente na frente. Dois a um. Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Gabigol. Em pouco tempo a gente já vira o jogo. Estamos na frente. Vamos lá pro segundo tempo. E Guita. Tocou. Borra. Deu de letra. Olha só a batida. Diego Alves tranquilo. Segurou firme sem problema. Deu uma enrolada pra sair jogando. Rodrigo Caio na ponta. Já toca com Felipe Luiz. Felipe Luiz carregou. Deu o passo na frente. Olha a ligação direto com Bruno Henrique. Oh. E a falta. Desmarcou. É ele mesmo que vai pra cobrança. Caraca. Tá longe. Partiu pra bola. Bateu. Na trave. A bola era perigosa. O goleirão ali tocou nela. Bateu na trave. Ficou pro escanteio, cara. Vamos rever. Mais ou menos. Mais ou menos. Foi só um toque de segurança do goleiro que eu escantei. Levantamento. Olha a bola. Tá aqui na área ainda. Tirou daí. Everton. Gerson bateu. Gerson bateu. Spamou o goleiro. Ia ser um golaço. Olha só. Bateu de chapim cobrindo o goleirão. Tirou de mão trocada. É disso que eu tô falando, hein. É, mais um escanteio. Levantamento na área. O goleirão sai de soco. Everton. Já deu um passo pra trás ali com o Gerson. Tentou o chute. E é mais uma falta. Caramba. Vamos ficar aqui até sair mais um gol. E agora? Agora tá mais perto, hein. Vamos colocar... Caramba, caramba. Pra bater falta aqui. Ainda tá muito sinistro pra mim. Partiu. Bateu. Por cima do gol apenas. Tocou aqui curtinho. Fuentes sai jogando. Igui tá de primeira. Vai trabalhando agora com o Sanchez. Olha o levantamento. Botou pra correr o Gonzales. Levou na ponta o Gonzales. Entrou na área. Tocou pra trás. Diego Alves tirou. Tá sem goleiro. Bateu pra fora. Perdeu. Ah, chance de empatar o jogo. Tava sem goleiro. Mandou por cima. Perdeu a chance, hein. Rafinha. Arão. Domina. Tocou de lado ali com o Gabigol. Tocou no meio. Olha o Bruno Henrique. Recebeu, mas perdeu. Gonzales. Sanchez. Olha o Barranquilla tentando empatar o jogo. Cardenas. Ou é Cardenas? Caraca, o nome dos caras, mano. Fentes. E Guita. Tá amarelado em Guita, hein. Sanchez. Tocou. Vem tentando chegar devagarzinho. Júnior Barranquilla. Aí Guita tocou de novo. Gutiérrez. Bateu Sanchez. Diego Alves firme. A bola veio fraquinha. Rodrigo Caio. Já tocou o rabo no Felipe Luiz. Olha o Rasqueta trabalhou. Já deu de primeira. Com o Gerson. E Gerson vem puxando o ataque. Olha só que levantada bonita para o Bruno Henrique. Ganhou o Bruno Henrique. Botou na frente. Bateu. Gol. É do Flamengo. Bruno Henrique é o nome dele. Golaço. Que jogada do Gerson, mano. Ele levantou. Bruno Henrique disparou. Bateu no contrapé do goleirão. Lá no cantinho. Para definir a partida. 3x1. Olha o Jorge Jesus aí já comemorando. E a aparência dos jogadores, galera. Está bem legal. Vocês viram lá no banco. O Michael. Dá para ver direitinho. O Pedro ali entrando. Também está no banco. Esse bet aqui está muito legal. Ele vai entrar agora o Diego. Vai saindo a Rascaeta. Vamos colocar o Diego. O Michael também já está em campo. Ih, rapaz. Se adiantou um pouquinho. Ele não deu certo. Apito o árbitro. É. Fim de papo. Flamengo 3. Juno Barranquilla. 1. Isso já vai deixando a nossa... É um bom começo, né, galera? Uma boa estreia. Ganhei 3x1. Jogando em casa. E agora o próximo jogo é contra o Union Concepcion. Eu acho que é Concepcion. Não sei. Deve ser isso. Vamos lá. Deveria ser o Barcelona de Guayaquil, né, cara? Aqui. Mas eu sei lá. Vamos embora. É o Union Concepcion. Aqui vamos jogar contra o Union Concepcion. E é isso aí. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Agora a gente está jogando fora, hein, galera? O bagulho agora vai ficar um pouco mais quente. Jogando fora de casa. Vamos lá. Libertadores é complicado. Godi. Roborio. Felipe Luiz. Aaron. Gerson. Toca no meio. Carregou. Gerson. Olha só o passo para o Everton Ribeiro. Que lindo. Olha só. Entrou na área. Limpou na marcação. Quase perdeu a bola. O Everton Ribeiro tocou para trás. Gerson de Letrarão. Voltou. Bruno Henrique. Gol. É do Flamengo. Bruno Henrique é o nome dele. Está sendo o goleador da Libertadores, hein? Uma bola assombrada para lá. Chute para cá. Chute para lá. Sobrou no pé de quem? Bruno Henrique. Estava sem marcação nenhuma. Não estava em perdimento. Mandou para dentro, abrindo o placar. 1x0 para cima do União Concepcion. Será que o time do Concepcion vai tentar reagir? Vamos ver. Um Telaf Ribeiros. Carregou no meio do Rabelo. Léo Pereira. Já tomou essa jogada rápido com o Felipe Luiz. Trabalhou no meio. Arrascaeta. Tentou. O passo não deu certo. Voltou no Gerson. Tocou. Lá na ponta. Olha só que lindo jogado do Gabigol. Passou pela marcação. Está livre. Vai fazer mais um... Gol! É do Flamengo! Gabigol, Gabigol, Gabigol. O nome dele. Ampliando o placar ainda mais, mano. 2x0. Linda jogada. Gabigol passou pela marcação de 2, cara. Ele recebeu na marcação. Limpou os dois. Já botou para correr e ninguém mais pegou. Hoje tem gol do Gabigol. Olha só a tomada de bola. Quase ganhou. Rolim. Tocou no Martina Riveros. Manriquez. Bateu na trape. Para fora. Quase que o time do União... Concepcion diminui para o placar. Nossa, foi um susto. Mas foi para fora. Felipe Luiz domina. Chegou a marcação. Felipe Luiz. Deu uma brincada. Ô, Felipe Luiz. Pelo amor de Deus. Gerson. Felipe Luiz levantou. Bruno Henrique parou de cabeça. Já deixou ali para o Arrasca na boa. Arrasca. Deu um lençol. Ninguém. Tocou atrás. Gerson. Limpou na marcação. Gerson. Olha só que deixada. Bruno Henrique para fora. Ah, mano. É para ser mais um golaço. Errou a pontaria por um pouquinho e mandou para fora. Gerson. 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 Lá vem o Flamengo. Tentou tocar na frente. Não deu certo. Bruno Henrique foi o mais esperto. Tomou. Gerson. Olha só o passe para o Gabigol. Gabigol. Limpou na marcação. Que lindo o lance vai fazer. Mais um bateu para fora. Inacreditável. Bateu com o pé ruim. E o chute também acabou sendo ruim. Fazer o quê? Aron. Já foi esperto. Tomou a bola. Bruno Henrique. Deixou a marcação. Está todo mundo aberto. Gabigol. Limpou. Bateu. Gol. Aço. Gol. É do Flamengo. Gabigol de novo. Mais um. Lindo gol. Ampliando ainda mais o placar. 3 a 0. Está começando a ficar fácil. É mais um dele. Gabigol. Marquez. Martínez. Levou. Tentou passar pela marcação. Rodrigo Gás já chegou bem. Já tomou a bola. Já está jogando rápido com o Willian. No meio. Gabigol. Olha só que lindo jogador. Gabigol. Botou na frente. Gabigol. Foi embora. Está sozinho. Gabigol. Bateu. Para fora. Opa. Opa. Hoje está errando um pouquinho a pontaria. Mas também já fez dois gols, né? Está com crédito aí para poder errar. Já meteu dois, pô. Vai reclamar de quê? Está com moral. Está com moral. Levantamento. Jogou para quem? Dominou no peito. Mas vai ficando com o Willian. Perdeu a bola. Camargo. Um telaf. Passou pela marcação. Botou para correr. Voltou atrás. Camargo. Riveros. Rabelo. Rabelo tentou passar. Léo Pereira. Está jogando rápido. Foi mais esperto. Arrascaeta. Olha o contra-ataque do Flamengo. Botou na frente. Bruno Henrique. Está livre. Bruno Henrique vai fazer mais um... Gol. É do Flamengo. Bruno Henrique. É o nome dele. Ampliando o placar para 4 a 0. Virou passeio. Virou chocolate. Bruno Henrique. E os dois atacantes fazendo para merecer. Bruno Henrique e Gabigol. Gerson. Perdeu a bola. Rabelo. Martínez. Voltou com Rabelo. Botou na frente com Riveros. Carregou. Voltou atrás de Rabelo. Bateu. Gol. É do União Concepcion. Diminuindo o placar. 4 a 1. No momento que o Flamengo deu uma dormida. A defesa deu uma apagada. O time do União Concepcion se aproveitou do momento e foi lá diminuir. Mas não muda muito o resultado não. Já quase no final do jogo. Faz um golzinho para dizer que fez. Mas 81 do segundo tempo. Aí não dá mais tempo. Só não vamos amolecer. Vamos continuar o nosso jogo. William Arombota na frente. Disparou. Gabigol. O maluco está com pique ainda. Está no final do jogo. Está cheio de gás. Olha o Gabigol. Tocou atrás de Diego. Mas dominou. Bateu. Gol. É do Flamengo. Diego. Para fazer mais um e fechar o caixão de vez. 5 a 1. Ainda bateu de canhota lá no canto. Sem chance para o goleiro. Diego. Vamos lá. Já está no final do jogo. Vamos esperar só o juizão apitar. Acabou. 5 a 1. Um belo jogo. A gente está jogando fora de casa. Aplicou essa goleada para cima dos caras. Levantou ali. Não deu muito certo. Foi passando. Israel domina. E a pique lá do outro é. Fim de papo. Flamengo 5. União com o Sampson 1. Bom, galera. Como eu falei antes. Essa série vai ser um pouquinho diferente do modo carreira. Vou estar fazendo só dois jogos. Mas são dois jogos bem mais longos. Com menos cortes. O próximo jogo, galera. Vai ser contra o Independiente. Eu acho que é Independiente. Isso mesmo. Independiente. Esses nomes sul-americanos. Às vezes é pior do que inglês. Porque embola um pouquinho mais. Mas então, galera. Esse jogo vai ficar para a próxima. Beleza? E não adianta nem reclamar. Falando lá. Está faltando um jogo. Pô, cara. Eu meio que refiz a minha ideia de vídeo. Eu recortei bem menos. Coloquei muitos mais lances. Eu acho que está bem mais divertido até. Que está mostrando muito mais os jogos. Mas se eu colocar mais um jogo. Vai ficar o vídeo de 30, quase 40 minutos. Eu acho que aí já fica longo demais, cara. Então eu vou cortar agora. E na semana que vem. Semana que vem eu não sei, né. Eu acho que esse vídeo vai sair na quarta. Então no sábado vai ter a continuação. E assim por diante. Até a gente voltar com algum modo carreira. Tá bom? Bom, galera. Já estou falando demais. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber notificações. Se quiser comprar o FIFA 20 mais barato. Acesse o link aqui embaixo. Meu Facebook e Instagram também estão aqui embaixo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Valeu. E até a próxima. E galera. Meta de 5 mil inscritos está chegando. Valeu.